Olá galera do YouTube Vou dar uma mensagem de ânimo pra vocês Creia Acredite no Deus do impossível Que Ele possa fazer Que o Deus possa fazer Sua vida Acredite nele É um futuro do vosso coração Confia Creia Ele é maravilhoso galera Deus é bom Deus é muito bom Saia dessa vida De pecado Viva a presença de Deus Confie nele Confie Essa mensagem que eu tenho Pra vocês Que era mais objetiva Que vocês possam Cada vez mais buscar a Deus Ele é a direção Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Deus abençoe a todos Grande abraço Uma pessoa que quer o seu bem Falou Deus abençoe Tchau tchau Como avançar Eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo